Essa é uma ótima dica para você, empresário. O Porta Bolsa Inteligente é um produto inovador e você vai conhecer agora. Kleber, qual o grande diferencial do Porta Bolsa Inteligente? Boa tarde. Gabi, o Porta Bolsa Inteligente veio para solucionar dois problemas. O problema que a mulher tem de acomodação da bolsa e o problema que o empresário tem com essa bolsa ocupando um local que poderia estar disponível para consumo. Então a gente criou um produto fácil de entender, barato, simples, personalizável para a gente poder fazer o merchan do estabelecimento e solucionar dois problemas, o que não está tendo hoje no mercado. Kleber, e o investimento? Gabi, o investimento é bem baixo. Nosso preço varia entre R$ 0,96 e R$ 1,28. Essa aplicação não onera ninguém e soluciona os dois problemas. Porta Bolsa Inteligente, o único que acomoda corretamente. Conheça mais pelo site portabolsainteligente.com.br